A partida foi no Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, e o time do Galo iniciou se impondo nos primeiros minutos de partida. Mas a equipe de Laranjeiras acertou na finalização e abriu o placar aos seis minutos de jogo, em um chute de longe de Éder. Aos onze minutos, o segundo gol dos visitantes, com o Dario. Dois a zero o placar do intervalo. Na etapa complementar, o time do Galo conseguiu descontar com o Douglas Jesus aos cinco minutos. O gol de empate veio faltando um e quarenta para o final com o Felipe. Mas a equipe visitante correu atrás e, faltando quinze segundos, marcou o terceiro, com o Éder. E no final da partida, a equipe do Galo conseguiu descontar com o Douglas Jesus, faltando apenas três segundos, após a cobrança de lateral. Final três a três. A partida da volta está marcada para o próximo dia vinte e cinco, em Laranjeiras do Sul.